Eu vou aqui reafirmar o meu compromisso com minha gente, o compromisso com meu povo amigo, transformar para melhor as vidas das pessoas. Com esse propósito é que nós estamos mais uma vez nessa missão de conduzir e representar São João da Barra por mais quatro anos. E eu quero cumprir a minha missão e gostaria que vocês todos pudessem fazer o mesmo trabalho, uma campanha saudável, fraterna, respeitosa. Eu falo sempre que eu tenho um orgulho muito grande da minha gente, da minha terra, terra essa que eu escolhi morar, criar meu filho e viver até o último dia da minha vida. Se Deus quiser e o povo assim desejar, Nós teremos quatro mandatos e isso é motivo de muito orgulho para mim, muito. Agradecer aqueles que torcem, que o coração se aperta. Agradecer aqueles que nos defendem nas ruas, nas redes sociais. Agradecer a lealdade e a honestidade dos companheiros. E olha, está lindo o negócio aqui, olha. E olha, nas dificuldades é que a gente vê o quanto a união faz a força. o salão que estava antes escuro agora está claro pela luz que cada um emana do seu celular. E vocês podem ter certeza que essa luz que vem de cada um me dá uma energia cada vez maior para continuar a fazer a história a história de São João da Paz. Muito obrigada de coração que Deus ilumina eu pedi pra Deus iluminar chegou a luz eu pedi pra Deus iluminar e voltou a luz que ele ilumine o caminho de todos nós candidatos e não candidatos pra que a gente possa estar sempre fazendo o melhor até a vitória se Deus quiser vitória de São João da Barra vitória dos guerreiros obrigada obrigada Tchau, tchau.